Bom pessoal, aqui ó, faz o que, Rosa? Uns 20 minutos já, né? Que tá aqui, tá pessoal? Vou tirar a ferramenta, a gente vai botar a tampa aqui Vai começar a fazer o processo de limpeza, beleza? Bom, aqui pessoal, a Rosa já entrou em funcionamento, né? A Rosa não, o carro, né? A Rosa tá funcionando já desde manhã cedo O carro funcionando Agora a gente vai começar a aquecer Máquina ligada, né? Vamos acompanhar os canos aí, ó Tá? Ligado aí Aqui a gente liga a entrada da água E aonde é a saída aqui, a gente liga, né? Saída lá pro nosso reservatório lá, com aquele balde azul ali Embaixo, tá? Pra quem não conhece aqui, o que que acontece, tá? Ah, que nem aqui agora Vou botar aqui, ó, isso aqui vai ser Isso aqui vai ficar funcionando o ciclo do carro normalmente, tá? Ele só vai fazer o caminho E entrar ali, tá pessoal? Ó, ele vai sair Ele vai sair ali naquela mangueira Deixa eu ver o que tá ruim de ver Essa mangueira aqui vai sair Vai passar na máquina E vai entrar aqui de volta, tá? Vai fazer esse jump aqui que a gente faz, né? No virar as posições das lavancas A gente fecha o retorno aqui que tá fazendo a volta aqui A gente fecha E abre esses dois aqui Tá? Então tu abre a água aqui, ó E ela vai entrar no motor E lá vai sair pro nosso reservatório aqui Né? Pra tirar a sujeira de dentro Tá? Aqui agora vai ficar ligado até Ele ligar o eletroventilador E aí a Rosa vai fazer a inversão das Das chaves ali, né? E tudo certo, beleza? Bom, aí pessoal Olha só a cor da água aí que tá saindo É um barro aí, ó pessoal É um barro, 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 barro Achei que tava sujo, mas não tanto Mas tá horrível a sujeira, tá pessoal? Aqui quem tá executando a A nossa nova funcionária aí Dona Rosa Agora na Na parte da mecânica Técnica Em arrefecimento Né, Rosa? A Rosa não quer aparecer Tá? Olha onde é que foi a carga do motor agora Tá? Tava em 9... Ponto 8 Ponto 8 Antes Quando tava frio Olha só como dá uma diferença na carga do motor Quando o motor tá frio O motor Precisa Precisa ter mais força, né? Quando tava gelado mesmo Abaixo de 80 Tava 13.6 Ó, 13.6 Quando tava frio Ó, você imagina um carro Sem válvula termostática Andando no ventão De cara pro vento No inverno Fica gelado o motor E vai... E essa carga do motor vai aumentar Lá em cima Só pra vocês verem A diferença que acontece Um motor em temperatura de trabalho E um motor que não... Que não... Não tá na... Que não tá na temperatura certa de trabalho A vida útil do motor Cai... Cai assim Bruscamente Vamos falar até pela metade Da vida útil do motor Olha aí, pessoal Olha só aí A cor da água aí Que tá Vai dizer que não é da valeta Essa água aí É, mas saiu do bichinho aqui, ó Tá, pessoal? Saiu do bichinho aí Tá? Podre, podre a água Bom, aqui, pessoal O Jonas começou aqui na... Na estrada Vai tirar a roda aqui Pra tentar tirar o arranque fora Tá, pessoal? Tá tirando o arranque aqui Ah... Ele já tirou o alternador fora Tá, pessoal? E... Porque não tava carregando a bateria Tá? Aí... A gente tirando o arranque Olha o que que tava escondido Pra baixo do carro aqui Solto, ó Tá vendo aqui, pessoal? Deixa eu tirar a lâmpada aqui Aí, ó O fio que carrega a bateria É isso aí, pessoal O cara que não entende Não deve fazer as coisas Esse fio aqui, ó Vai parafusar dali, ó Passa... Ele passa por algum outro lugar Aqui Que entra ali Porque aqui ficou muito exposto Aqui, ó Tá? Ficou muito exposto aqui E vai conectado ali Eu não vou colocar ali Bom, tá desligada a bateria Ó Ele vai parafusar dali junto, ó E eles desmontaram o conjunto Que não precisa desmontar Que é só tirar ali E puxar fora pra trocar a bateria Esqueceram de botar esse fio aqui, ó Tá? Então, o que que acontece? Mão de obra pra tirar já... Já aconteceu aí A gente não vai adivinhar Que foi esquecido de botar um fio aqui Tá? O arranque, sim, não tá pegando É... Dificilmente uma coisa... Dificilmente estragar as duas coisas, né? Pode ter a coincidência De acontecer isso aí Mas é difícil, né, pessoal? O elevador faz o barulhinho A vibraçãozinho Tá? Então a gente vai... Agora eu vou testar Esse alternador na bancada, né? Pra ver se ele tá carregando mesmo Se estiver carregando Né? Foi só a mão de obra De ter tirado ele Que não precisaria, né? O Jonas vai tentar chegar aqui por baixo Pra chegar na... No fio aí do arranque ali Que essa caminhoneta tem GNV, tá, pessoal? E esse GNV aí Acaba os... A instalação, né? Dele acaba atrapalhando Alguma manutenção No veículo Bom, aqui, pessoal Eu e o Jonas fizemos Não deu pra mostrar, mas A gente fez Tá carregando, tá, pessoal? Era só o fio desengatado mesmo Aí fica... Fica aquela... Aquela deixa aí, né, pessoal? Quem não entende do assunto Não sabe fazer o processo do serviço Não... Não mexa Porque depois, quando vem pra oficina Acaba atrapalhando o serviço da gente Né? Porque tu vai ter que descobrir O problema que foi gerado Que foi colocado no carro, né? Isso foi só no trocar bateria, tá, pessoal? Outra coisa Ficou um fio solto, assim, ó Que nem o Jonas deixou aqui, ó Esse aqui não é bom deixar A gente tira o terra fora aqui Porque senão pode dar um... Tá? Ele deixou lá um fio solto Dentro do carro Imagina Um fio energizado lá Isso podia ter entrado em contato Aqui com o ferro Aqui, assim, ó E ter dado uma xispa lá E ter criado dano severo no carro Como queimar módulo E aí por diante, né? Podia botar fogo no carro Sei lá Pode acontecer um... Um monte de coisa O Jonas vai voltar o alternador lá O arranque ele conseguiu tirar Tá aqui ele E a gente vai... Vai começar a abrir ele aí Pra ver O que a gente... O que a gente acha nele aí também Beleza? Bom, aqui, pessoal, no arranque Deixa eu tentar mostrar pra vocês aí, ó Não abriu o arranque ainda, tá, pessoal? Olha aqui, ó Perfeito o arranque, ó Vocês acreditam que é só aquele fio que tava Desengatado? Pois é, se a gente tivesse visto o fio antes, né? É isso que eu falo, né? O cara... Quando mexe, tem que saber no que que tá mexendo O que que tira O que que coloca do lugar, né? Tomara que não encostou aquele fio Que a gente não tenha Feito alguma coisa ali Errada, né? É isso que acontece Mexeu, acaba atrapalhando o diagnóstico do carro Não tava carregando E não tava batendo arranque Ele disse que tinha problema na bateria do carro Achou que era bateria Até botou uma bateria nova Ele mesmo se tocou a trocar a bateria Do carro E poderia ter dado um dano Danado aí, tá, pessoal? Aquele fio que ele deixou desconectado E tava pra baixo Tava junto com os outros fios lá embaixo Na parte de cima a gente não notou a falta dele Não foi nós que fizemos a troca da bateria E aqui, pessoal O fio sai assim da bateria ali Aquele fio que eu mostrei antes Ele sai E entra aqui Tá? Então por que que ele só batia? Ele só batia O automático Porque só tava esse fio ligado aqui Não entrava energia Então o motor não girava Por isso só dava o estralo aí Tá? Só dava aquela pancada Tá aí, pessoal Era só ligar um fio Mas a gente não sabia, né? Acabou tirando os dois Que não estavam funcionando Pra fazer teste de bancada, né? Pra ter certeza, né? Aqui o diagnóstico agora Tá correto Tá vendo, pessoal? Por que que precisa Um diagnóstico do mecânico? É por causa disso aí, né? Imagina se ele me ligasse E dissesse Ó, meu carro não tá pegando Eu ia dizer pra ele Ó, pode ser bateria Pode ser arranque Pode ser alternador Pode ser um monte de coisa Onde aqui Foi um defeito colocado Aí no carro dele, tá? Provavelmente a bateria dele Tava ruim Ele trocou a bateria E ocasionou Outro problema No carro Beleza, pessoal? Agora o Jonas vai voltar As peças pro lugar E vamos ver se funciona, né? Bom, aqui, pessoal A estrada lá Era só o fio, tá, pessoal? Foi o O que colocou Trocou a bateria lá Deixou escapar o fio pra baixo Montou daquele jeito E ficou assim, né? Então ali foi um Só uma mão de obra, né? A gente testou Em cima da bancada Tanto o arranque Quanto o alternador Tava o bom, né? Não tinha problema nenhum E era o tal do fio, tá, pessoal? A Rosa já vai lá entregar Fica tudo certo Aqui o palhozinho Que ficou de manhã aí De umas nove Até o meio-dia Fazendo limpeza E continua aí, tá, pessoal? Ainda a água tá Amarelada aqui Não sei se vai dar pra ver Aqui agora Mas ainda ela tá Ainda ela tá Bem amarela A Rosa vai falar Umas duas horas aqui Depois do começo da oficina, né? Que hora é agora? Vamos dizer que hora é agora E daí A gente Vai insistindo aí Até ficar limpinho aí, tá, pessoal? A gente botou o produto de De limpeza, tá, pessoal? A gente tá usando esse aqui da Da Abro, né? Radiadores Tá muito bom esse aqui Não, não, não Não fica mexendo aí Tem que sair fora E entrar de novo Tá, pessoal? Então Aqui o carrinho aí Vamos ver se vai prontem Mas ainda hoje Bom, pessoal Aqui tá o restinho da Da água do palho, tá, pessoal? Queria mostrar ele Com aditivo certinho Mas não deu, tá, pessoal? Aqui tá O restante da água também Tá Ficou limpinha a água Dá pra enxergar O fundo do balde Ficou top, né? Aquele padrão lá De limpeza Não deu pra Pra filmar tudo O que tinha que filmar, né? Do palhozinho Foi trocadas as peças Deixa eu Pegar aqui pra ver Já tô guardando as As coisas aí Pro fim de semana, né? De Aqui tá O que foi colocado no carro, né? Ele levou o restinho do óleo, né? Então sobrou os dois litros aqui A gente apresenta As peças aí, né? Que foi colocado, né? Foi colocado um Minitec Dois aditivos Foi colocado um reservatório novo Tá? Cobalto E um limpa-radiador, tá? Esse aqui que foi feito no No palhozinho vermelho Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal Devo estar com a cara Suja aí, né? E Deixa eu achar uma claridade aqui Pra ficar mais no claro Pega reflexo, né? Que ficou melhor Então tá aí, pessoal Gostou do vídeo aí? Tá gostando das séries do vídeo aí? Da Total Mecânica Todo dia, né? Às 20 horas aí Tá entrando o vídeo aí Pra vocês aí Beleza, pessoal? Só curtir o canal aí Deixar um joinha, né? E compartilhar o vídeo Deixar seu comentário Por aí, gente Tudo que você fizer pelo canal aí Terá em dobro de volta Tá, pessoal? É certo isso aí Então tá aí Estamos terminando aí A semana Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto